O Corinthians bateu colocado pra fora, no primeiro bom ataque do jogo, David, ele percebeu que Marcelo Leite estava adiantado, tocou por cobertura, bola pra fora, o Corinthians recomeça com o Rogério, boa bola pra velocidade do David pela direita, ele faz o cruzamento, bola fechada, Marcelo Leite, Luizão, saiu mal Marcelo Leite, mas a jogada do Corinthians foi bem armada novamente, né, com três toques já chegou ao cruzamento do David, e por pouco o Luizão, escorou só, levou as atas, puxou pro meio, veio o América no contra-ataque, Zaltron, são dois do América contra cinco do Corinthians, e a falta do Fabrício Partiu Tinho, soltou a bomba, Dida deu rebote, Dida corre e a bola sai, a bola quicou na frente do Dido, o gramado está molhado E a bola chegou ainda batendo o poste embaixo, Luiz De novo o David, boa ultrapassagem, Rogério na linha de fundo, pro Luizão, perdeu O goleiro já estava fora do gol Grande jogada de ultrapassagem pela direita, Luizão perdendo uma ótima chance pro Corinthians Essa é a fórmula, né Grande jogada, David levantou a cabeça, fez o toque pro Luizão Luizão, tirou o Leonardo Zero para o América, zero pro Corinthians, Luizão cara a cara com o goleiro, Marcelo Leite saiu Pênalti Pênalti de Marcelo Leite em Luizão Luizão contra Marcelo Leite, partiu Luizão, bateu o pênalti Gol É do Corinthians E Luizão se machuca na cobrança do pênalti Um para o Corinthians, zero para o América O Corinthians responde com o Vampeta Boa bola na frente pro Leandro Ele ficou cara a cara, olha o gol do Corinthians, Leandro driblou o goleiro, tocou Gol É do Corinthians Leandro fazendo um lindo gol Teve calma a categoria pra driblar Marcelo Leite Gil bala, ajeitou, bateu bonito no travessão Boa jogada, né A execução da jogada, o domínio, né Você vai ver aí de novo, dominou bem no peito e virou de canhota rapidinho Tudo bem Gil na jogada individual, faz o cruzamento por baixo Leandro, protegeu, voltou o lance, o Corinthians troca passes Vampeta, ajeitou, bateu, Marcelo Leite Ricardinho não chegou no rebote A sobra de David apressão é do Corinthians E o tiro de meta para o Marcelo Leite Comprança de escanteio pro Corinthians Scheidt subiu a cabeçada Passou perto, Scheidt ganhando de Marcelo Leite Saiu jogando mal o América Vem o Corinthians com o Leandro Bateu por cima Pra fora Tudo certinho